Olá, assinante do Band News, começa agora a coluna Giro Business. Nosso entrevistado desta semana, Carlos Wieser, presidente da Holdings Forza, uma hold que vem investindo em diversos setores de economia. Carlos, sempre um grande prazer tê-lo no Giro Business. A satisfação é estar com você e poder compartilhar experiências que servem de forma de encurtar a distância daqueles que estão empreendendo hoje, do momento que eles estão para o momento que eles desejam alcançar. De fato, é esse o tema de hoje aqui no Giro Business, o empreendedorismo. E a informação, Carlos, é muito positiva. O Brasil atingiu em 2017 sua maior taxa de empreendedorismo, 36%. Nesse contexto, se me permite, Carlos, vou chamar uma reportagem que fala mais a respeito para a gente falar desse tema. Entre os principais sonhos dos brasileiros, o de empreender só fica atrás de viajar, comprar uma casa ou um carro. Conforme a pesquisa da Global Internship Monitor, que na edição de 2016, constatou que a taxa de empreendedorismo no Brasil chegou a 36%, a maior dos últimos 14 anos. A grande maioria, mais de 57% do total, é o chamado empreendedorismo por oportunidade e os demais por necessidade. Carlos, está aí um ponto que eu queria destacar nessa reportagem, que é os dois perfis de empreendedores. O empreendedor por necessidade e o empreendedor por oportunidade. Não são todos os empreendedores, Carlos, e você sabe muito bem disso, que estão aptos a empreender, que detêm conhecimento, capital de giro, que conhecem no mercado e que estão prontos, formados. Nesse sentido, 44% dos empreendedores brasileiros o fazem por necessidade. Eu queria que você comentasse a respeito deste contexto. É aquele indivíduo que ele talvez não conseguiu uma vaga de emprego, ele não conseguiu uma recolocação, ele não conseguiu novamente estar atuando, seja numa empresa nacional, uma empresa estatal, e ele tem uma reserva pequena, geralmente ele é um microempresário. Então, ele vê no empreendedorismo a sua maneira de trazer o sustento para casa, de ter um ganho, de ter uma oportunidade e, muitas vezes, com um início bastante modesto, ele consegue desenvolver um grande negócio. Carlos, vamos falar um pouquinho mais das micro e pequenas empresas. De um total de 14 milhões que existem hoje ativas no Brasil, as micro e pequenas representam algo em torno de 90%. Representam 27% do PIB e, não menos importante, 70% dos empregos gerados. O que me preocupa é a alta taxa de mortalidade. 23% delas não completam dois anos de vida. Eu queria que você comentasse sobre esse ambiente hostil e como essas empresas devem agir para conseguir, então, se tornarem empresas sólidas e perpetuarem-se enquanto negócios. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você acertou na sua afirmação que a maior parte, 90%, ou seja, a grande maioria das empresas, são pequenos negócios. Sabe por quê? Toda empresa grande, ou a grande parte da grande empresa, um dia ela começou de forma doméstica. Foi aquela empresa que começou, geralmente, com o marido e a mulher, abrindo uma portinha e aquele negócio foi crescendo, se desenvolvendo e gerando empregos e oportunidades. Agora, essa questão que você cita da mortalidade, geralmente ela está associada com alguns aspectos fundamentais. Primeiro, a pessoa não foi capaz de fazer um planejamento financeiro adequado. Segundo, ela não conseguiu ter um número de produtos que atendesse a necessidade do mercado. Terceiro, ela não deu vazão ao atendimento do serviço que foi prometido para entregar, seja para o consumidor final, seja para uma empresa. Um outro aspecto, ela não tinha mão de obra qualificada que pudesse auxiliar no desenvolvimento do projeto. E, não menos importante, ela também não tinha um marketing que pudesse dar visibilidade para o seu negócio. Carlos, realmente é lamentável, né? Num país onde a taxa de empreendedorismo é tão grande, um país de oportunidades, com brasileiros querendo produzir, gerar valor, gerar riquezas, encontra um ambiente econômico tão hostil. Eu acho que o nosso empreendedor brasileiro é um verdadeiro herói, porque além de ele combater todos os desafios inerentes ao negócio, ainda ele tem que ser capaz de sobreviver nessa selva de elementos que torcem contrário ao desenvolvimento do seu negócio. Carlos Luiz, obrigado pela sua companhia. É sempre um prazer recebê-lo no Juro Business. Você que sempre traz tantos valores e tantas informações. Eu que agradeço o vosso voto de sucesso para todos que estão nessa audiência, que possam acreditar em si mesmo, acreditar no seu projeto, acreditar no Brasil, apesar dos nossos desafios e, acima de tudo, acreditar no seu sucesso pessoal. Obrigado, Carlos Luiz. E obrigado a você, audiência da Band News, que acompanha as colunas Juro Business. Colunas que em breve voltam com muito mais. Obrigado. Obrigado.